Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Daiane Mello do PMDB. Ela que foi empossada nas últimas semanas, vereadora aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, já que o vereador titular do PMDB, Felipe Grêmio Maier, foi nomeado secretário de Governo Municipal da Prefeitura de Caxias do Sul e a vereadora então está, digamos assim, iniciando o seu período na casa. Vereadora Daiane, é um prazer ter ela conosco. É um prazer, Fábio, estar aqui. É um prazer estar falando para os telespectadores da TV Câmara. Dado que o vereador Felipe assumiu agora, vereador licenciado, como secretário do município, tudo indica que a senhora ficará um bom período aqui na casa. Qual é a sua expectativa? Primeiro fator, duplica a presença feminina na Câmara? Temos, infelizmente, só uma vereadora nesta legislatura, que é a vereadora Denise Pessoa, do PT. Agora a segunda mulher. Quais são, digamos assim, as primeiras impressões que a senhora está tendo do Parlamento? Já tem como antecipar alguma linha de trabalho, projetos? Fábio, então eu estou chegando aqui com as melhores intenções possíveis, as melhores expectativas. Pretendo trabalhar muito na área da mulher, que a gente está com pouca representação na Câmara, mesmo tendo aumentado 100% a participação feminina, mas do mesmo jeito a gente tem pouca participação das mulheres na política. Então me envolver muito com a linha da mulher, a questão dos jovens, o movimento comunitário. E ultimamente, nos últimos dois anos, trabalhei muito na área da cultura, então também trago esse legado da cultura. Vou trabalhar nessas linhas, ouvindo muito a população, a comunidade, tentando ir ao encontro do que a comunidade vem esperando de um legislador. A senhora vem atuando no âmbito da prefeitura, na unidade de cultura, música, mas voltado, digamos assim, à profusão cultural na área comunitária. Esse setor, então, vinculado, essa unidade, à Secretaria de Cultura do município. Como é que foi o desenvolvimento do trabalho? E aí, aproveitando, eu gostaria que a gente começasse a explorar um pouco da sua trajetória já na vida comunitária, que é muito longa, até chegar ao cargo de vereadora. Na verdade, a minha trajetória, tanto na prefeitura, desde 2005 eu trabalho na prefeitura, mas eu era estagiária, fui estagiária, então, de setores como o gabinete do prefeito, depois no Samae, na área de comunicação, depois trabalhei no orçamento comunitário, na Secretaria de Gestão e Finanças. Isso no período do ex-prefeito José do Sartori, governador do Estado. Isso, de 2005 a 2008, então, eu fui estagiária, dois anos no gabinete do prefeito e dois anos no Samae. Em 2008, na segunda eleição do Sartori, então, eu fui convidada para participar do governo, através da Secretaria de Gestão e Finanças. Fiquei lá na secretaria, trabalhando com, hoje, o secretário de Estado, o secretário Búrigo, trabalhei dois anos e depois fui para o orçamento comunitário, né, coordenar a região Fátima pelo orçamento comunitário. Então, até eu concorrer à vereadora, trabalhei lá. E agora, quando voltei, então, voltei para a administração no início de 2013, fui convidada pelo prefeito Alceu para trabalhar na área da cultura, mais voltado, então, à arte e cultura popular, que era uma área que eu me identificava muito, o prefeito também sabia e, como eu sempre lidei na área, muito na linha comunitária, o prefeito me convidou para participar dessa linha popular, né, então, ir para as comunidades, levar a arte, a cultura, o lazer, para dentro dessas comunidades, trabalhar com os artistas locais da nossa cidade. O que foi mais significativo de projetos, desse ponto de vista cultural, no âmbito comunitário? Na verdade, as comunidades, elas esperam muito que o poder público esteja presente dentro das comunidades, mas hoje em dia é muito difícil a prefeitura estar presente nos 260 loteamentos, bairros da nossa cidade. É uma cidade muito grande e muito dinâmica, acontecem muitas coisas todos os dias. Então, a gente trabalhou bem a parte da questão de ter a oportunidade de levar numa região. Então, a parte de atividades de natais, a gente levou em determinadas regiões. Então, tu chega lá, tu trabalha junto com o movimento comunitário daquele local, né, levando os artistas locais da nossa cidade, oportunizando os nossos artistas a participar, que muitas vezes os nossos artistas não participam muito das atividades. Então, a gente tem muitos cantores de música gaúcha, sertaneja, reggae, hip-hop. Então, a gente leva para essas comunidades e lá a comunidade encontra a partida, ela oferece algumas coisas. Então, ela faz o cachorro quente, faz a pipoca, o algodão doce e a gente vai com a parte artística. Isso faz a prefeitura estar presente naquele local. E mobiliza a região ainda mais. Mobiliza demais a região, os líderes comunitários trabalham para aquilo ali acontecer. Eles vão atrás do comércio, atrás de patrocínio. Então, isso eu tinha uma experiência, porque eu tenho um trabalho comunitário no Fátima, no bairro Fátima, desde 2005. Então, esse conhecimento eu tinha. Então, vinha muitos pedidos. Ah, a prefeitura tem que ir lá no bairro, tem que ir com o artista lá. Nós nos reuníamos, eu passava a minha experiência no movimento comunitário e eles aderiram muito a isso. Então, a gente teve atividades em diversos bairros diferentes da cidade, oportunizando para aquelas comunidades um trabalho tanto da prefeitura, mas da comunidade também. Um outro ponto, como é que vem a sua formação política, digamos assim? Porque em períodos anteriores, a senhora ainda chegou a ser estagiária aqui na Câmara, por um curto período, da ex-vereadora já falecida de NPTF, também do PMDB, foi presidente desta casa em 2012, depois veio a falecer ano passado. Entre outras figuras, como por exemplo a vereadora de NPTF, que outras figuras lhe estimularam na sua formação política até chegar, então, o momento de se encorajar e concorrer ao parlamento do Caxiês? Na verdade, eu sou filiada no PMDB desde os meus 14 anos. Então, nem tinha o título ainda, eu já era filiada na Juventude. Depois, me filiei no partido, fui presidente da Juventude do PMDB, né? E sempre gostei muito do partido e dessa linha política, sempre fiz muitos trabalhos, a minha família gosta muito de política, meu falecido vô gostava muito, falava muito na política. Então, a gente já cresci com isso, mas ninguém nunca da minha família tinha participado, efetivamente, da política. Mas, então, quando eu conheci o Germano Riguto, o governador hoje, né? O Sartori, o Burigo, a própria GNPTF, que minha família trabalhou muitos anos para ela, então eu comecei a me identificar realmente com a parte política, né? E em 2012, quando eu fui concorrer, quem me convidou para concorrer foi o Carlos Burigo. Eu disse, não, Dani, acho que é a hora... eu tinha muita vontade e eu dizia que eu queria concorrer. Mas a minha família era um pouco contra eu concorrer, por causa de todas as questões políticas a nível nacional, né? Toda essa parte que político, né? Ele disse, não, eu quero fazer, eu quero fazer a diferença, eu quero ser diferente. Então, se é isso que tu quer, a gente vai te apoiar, né? Como me apoiaram e estão aí me apoiando. É, a categoria política, de modo geral, tem estado muito desgastada, mas muito também devido a escândalos de corrupção em âmbito federal, às vezes em municípios. Mas nós temos um privilégio, é sempre um canso de falar, que na Câmara de Caxias do Sul tem sido muito rigoroso esse aspecto ético. Tanto que pode vir, independentemente do partido, da origem, os vereadores são muito corretos nesse sentido, até na própria execução orçamentária. A Câmara, além de fazer um orçamento para baixo, ao que teria direito, ainda devolve recursos para o Executivo no final do ano. E também a estrutura da própria Casa em todos os aspectos. Conjunto funcional, verbas, é sempre muito enxuto, né? Há um cuidado muito grande com isso. Caxias tem sido diferente, no caso, tem demonstrado diferente, mas a classe política, normalmente, com o povo, normalmente, já fica desgastada. Acaba generalizando. Acaba generalizando. Mas foi o que eu disse, em todas as áreas, a gente tem as pessoas que desvalorizam a área, né? Nos políticos não podia ser diferente, né? Mas sempre tem os bons também, né? Que qualificam isso. Então, eu tinha essa vontade e me coloquei à disposição da comunidade e tive um apoio muito grande da comunidade. Como é que a senhora tem visto, por exemplo, a questão de comportamento em plenário? O plenário é sempre o momento mais visível do vereador. No seguinte sentido, porque são as sessões ordinárias, que acontecem para as terças, quartas e quintas, a partir das 15h45, sempre com transmissão ao vivo pelo nosso canal 16. Sendo do PMDB, evidentemente, é o partido do vice-prefeito Antônio Feldman, a senhora está na situação, digamos assim, pró-governo. Mas sempre acontece aquela questão quando o vereador, por um motivo ou outro, resolve ter um posicionamento diferente. Como é que a senhora vai lidar com a sua posição em plenário, o momento de se manifestar, vai seguir de forma rigorosa os projetos da situação, do ponto de vista de apoiar? Como é que vai ser o seu comportamento como vereador? Na verdade, Fábio, eu penso muito em ouvir a comunidade. E ouvindo a comunidade, claro que tem alguma coisa que não vai estar de acordo com o que o governo vai seguir e tudo mais. Mas a gente vai ter uma conversa muito aberta. Por eu ter trabalhado no executivo, eu tenho uma abertura muito grande com todo o secretariado do governo ao seu, com o próprio chefe de gabinete, com o prefeito. Então, a gente vai levar as demandas da comunidade, não importando se faz bem ou não. O que a gente vai, mas a gente vai debater. Acho que isso é muito importante. A gente vai debater com o governo. Se o governo mostrar por A mais B que é possível, que é melhor e que ali na frente vai ser melhor, a gente vai explicar para a comunidade. E se for de acordo, a gente vai votar conforme a consciência que a gente tiver, no caso, com a comunidade ou com o governo. A situação, faço parte da situação e com muito orgulho do governo, que está sendo feito uma continuidade do governo Sartori, o governo Alceu, uma questão de obras muito grande. Agora, começando as inaugurações dessas obras. Então, respeito muito a administração, por isso estamos na situação. Vamos sempre dialogar, dialogar com o executivo e dialogar com a comunidade também, com a população. Nós estamos chegando um pouco próximo do final do programa. Claro que ainda é muito pouco tempo. A senhora está cerca de 15 dias, um pouco mais, na Câmara. Mas já tem conversado com essa assessoria, do ponto de vista de pensar em projetos? Já há alguma coisa que possa ser antecipada nesse sentido? Sendo bem realista, ainda não. Estamos ainda organizando assessoria, organizando gabinete, recebendo as pessoas, ouvindo as demandas. Mas a gente tem algumas linhas que vai trabalhar. Mas isso não impede das pessoas também nos sugerirem projetos e ações que a gente tem que fazer aqui no Legislativo. E estamos nos organizando. Organizando a casa, a princípio, para depois apresentar os projetos. E é um momento propício, até para os vereadores que já estavam nos anos anteriores. É um momento em que o pessoal se reúne e começa até no âmbito das próprias comissões a debater linhas de trabalho, até para ter cuidado na hora de apresentar o projeto, que não seja inconstitucional, toda a tramitação legislativa que muitas vezes também precisa de um tempo de familiarização, é para apresentar algo viável. Na verdade, eu estou participando de duas comissões permanentes. A Comissão de Justiça, a CCJ, e a Comissão de Agricultura. De Agricultura, ainda não participei de nenhuma reunião, só na próxima terça. Mas na CCJ, eu já pude ter essa noção do que é inconstitucional, o que não. Então, muitos projetos que vêm, que vão, no caso, que são votados, normalmente a CCJ está tendo um parecer mais técnico, né, do que pode, o que não pode. Então, a gente já está pensando já realmente nisso, apresentar quando o projeto realmente puder vir a ser viável, né. É, a senhora citou a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Então, provavelmente já vai assumir a relatoria de alguns projetos que lá aportarem. Essa comissão que está sendo presidida pelo vereador Edson da Rosa, do PMDB. E a Comissão de Agricultura, presidida de novo pelo vereador Raimundo Bampi, do PSB. Então, vereadora, eu quero lhe agradecer. Eu imagino que as pessoas, muitos já lhe conheciam, mas puderam se familiarizar um pouco mais com a sua trajetória e com as linhas de trabalho que a senhora pretende adotar para o seu mandato nesse período, que eu espero que seja longo, aqui no nosso Legislativo Caxiência. Fica um espaço para que a senhora toque algum ponto que nós abordamos até aqui e faça suas considerações. Muito obrigado, Fábio, pela oportunidade de a gente demonstrar o nosso trabalho para o telespectador. Muitos, às vezes, acabam conhecendo a gente tanto pela minha linha comunitária ou por já ter trabalhado no Executivo, mas estou à disposição da comunidade para o que precisar. O meu gabinete está à disposição na manhã e na tarde para as pessoas virem até a Câmara expor suas ideias, fazer suas colocações e sugerir atividades, ações, projetos ou pedidos. No caso, às vezes, a gente sabe que tem algumas demandas do Executivo que as pessoas não conseguem realmente conversar direto lá. Pode vir aqui. A gente vai ser um elo de ligação entre a comunidade e a Prefeitura. Então, estou à disposição. Qualquer coisa, só vem no nosso gabinete que estará aberto. Mais uma vez, muito obrigado, vereadora. Obrigada, Fábio. Conversamos, então, com a vereadora Daiane Mello, do PMDB. Obrigado pela audiência. Continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto